Música 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 E eu me sinto assim quando eu estou aos teus Convidando pra acertar a mesa nos abandu E ser algo como a minha vez E me deram o fim da pobreza nos roubando As teclas riscam Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.